Bebe, muito obrigado. A Bruna da Vila. A Bruna da Vila. A Bruna da Vila. Byla da Vila. Vila da Vila. Vila da Vila. A Bruna da Vila. A Bruna da Vila. A Bruna da Vila. Čo aj, teďka sme v porte na stanici, musím povedať, že porto, stanica, autobusa je veľmi veľmi pekná. Jdeme nájsť Bolt, ktorý nás zavézie na obytko, na náš hostel, happy hostel. Estamos em Porto e estamos felizes! Elza, você é feliz? Sim! Como é? É nosso board manager. É uma escola. A escola na 2 dias. 2 noites. 2 noites. A primeira coisa pode começar. A primeira coisa é 500. Estamos aqui e vamos lá. Vamos fazer o mundo melhor. Isso é realmente. É muito difícil. É muito difícil. Não faça qualquer coisa. Porque você pode sentir como... Vamos ver com o tempo. Eu espero que os meninos não vão chorar. Vamos conhecer um novo lugar. Um lugar. Fim do dia. Meu amor de longe. Ligo. Abençoada alegria. A katedrala é fechada, que começou a estar em 1110. Ela foi fechada em 13 anos e foi fechada por um biskup Hugo. A menina de Alcoveira é muito fechada. Na tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê. Na tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê. Včeraz sme to ukončili burgrom a iešli sme domov. Zabudli sme na to, čiťo sme vlastne zažili, nejaké shrnutie dňa. Na hosteliu všetci spali keď sme prišli, tak sme tam nechceli byť hluční. Chceli sme byť uvedomeli, spolu bývajúci. E aí... Vamos novos záveres. Na cada um kroco milion de pessoas. Cháuz, doprava, cháuz, vovšetca. Tu é eletrica, bicicleta, motora. Tu cabelo, tu cabelo, tu cabelo. Má to svoje čaro. Tie mosty sú nanherne. A ženy? Fuu, já se nevšimam ženy. Domáce, portugalçanky. Portugálky, portugalçanky. Também não são pequenas. Porém, quando você vê um pequeno, então é zágraneçné. Porém, porém, porém. Porém, porém, porém. Porém, porém, porém. Porém, 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 porém. Porém, 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 porém. Porém. Olá. Na onde? Vája. A você? Slovenia. Dobre. Musím ocenar que eu acho na todos oscões, que não estão novas. Não estão novas. Eu estou a ficar em português. Quem gostaria? A piscar. A piscar, na frente, na rua? Píschou. Píschou, porém, Inzúlín. Porém, diabetes. Píschou. Píschou em português de novo? O que você acha naquele lugar? O que você acha? O que você acha? O que você acha? Eu digo que você vai ser minha vida todo o tempo Eu digo que você vai ser minha vida todo o tempo Vamos lá! Eu tenho que dizer que eu não tenho muito vídeos de drone porque um portuguesa veio para mim, para dar cuidado que eu posso me cuidar de isso e que ele já caiu de voda não vou aclarar não vou aclar troco eu estou com ele do prava, do lava e depois eu vou aclar mas ele vive então quando você está mais devagar então você pode ser mais interessado a gente com a Rição foram fechando todo o porto para ir para ver a sunset e Peter se perguntou que ele disse que não precisa ir para o colíquio então você pode ir para o domínio para ir para o colíquio e ir para o colíquio Ok, eu estou com certeza que eu tenho certeza de estar em casa em casa. Eu não me desculpe, eu preciso ir em casa. Obrigado, eu conheço Portugais. Quando eu te conheço hoje, eu não me desculpe. Opa! Mas é muito legal. Eu esqueci de fazer o conteúdo. É uma noite difícil. É uma noite difícil, mas é uma noite difícil. Nós começamos a fazer o nosso campeonato mundial na Portugal Open. Aqui está o Viseu. Olá, todos vocês. Olá, minha irmãs, Lucia Cerná. Olhe o palco. Nós somos 6 anos, mas step by step. A que isso é uma tesnótica? Essa é a senhora que está com a copa. 55 anos. A gente está vendo que a gente vai lá. Vamos acabar com o seu avião. A gente vai com o autobús. A gente vai com o autobús. A gente vai com o Visejo. A gente vai para Coimbra. eu tenho um parque eu tenho um parque eu tenho um parque